meu, agora outra notícia importante aqui ó, muito importante clássico do Bavi, Bahia e Vitória pra quem não sabe, você sabia que era Bavi, Bahia e Vitória? sabia, que bom ser inteligente Bavi tem briga generalizada, nove expulsos e final antecipado, cara brincadeira, clássico da paz clássico da paz, os caras começaram falaram que era um clássico de boxe, né? os caras, chegou lá no futebol, os caras os caras começaram a se abraçar, fizeram rodinha ali, tá ligado? Nossa senhora um do lado do outro, tiraram o certo você tem uma escalação aí, de quem foi expulso? eu tenho uma escalação de quem foi expulso, cara ó, pelo lado do Vitória levaram o cartão vermelho, Canu com K, não, perdão Canu com K, tá Rainer é, vou soletrar a Rainer, pode? é uma cerveja, Rainer, é falando rápido R-H-A-Y-N-E-R Rainer, isso do Vitória, tá? Denilson vixi Maria, olha esse aqui, William U-I-L-L-I-A-N William, que ao contrário fica Nailiu Nailiu, podia ficar um nome bonito William Correa Bruno Bispo Bruno Bispo ou Bispo Bruno, não sei, acho que ele tá errado expulsaram o expulsaram o Bispo, cara, do Vitória no Bahia foi expulso Lucas Sonseca Vinícius Rodrigo e Edson Ué Caramba, você falou uma batalha pra falar os outros nomes eu tô aí eu tô no planeta diferente você tá ligado acho que era será que foi por isso? ai meu Deus você sempre é preconceito mas é tipo um time do nome feio quanto o nome classe média não, mas o eu tô eu saio porradaria pra todo lado porradaria os caras foram expulsos mas eu tô aqui com a nova escalação nova escalação, pode falar nova escalação Belfort no gol zagueiro Minotauro é bom que ele tem um bom chute cruzado chute cruzado e chamaram também Anderson Silva mas caiu no doping caiu no doping esse é o time do novo técnico Maguila é acho que o o Anderson Silva tem a canela fraca não é verdade? aquela canela de borracha uou canela de borracha mano mas eu vi, cara o cara cobrou o pênalti mandou um uma sarrada voadora pra torcida adversária velho pode fazer isso? Mortal Kombat é o cara mandou um chupa ali pra torcida adversária aí o goleiro agarrou ele pelo cangote aí surgiu esse canu deu um dois cruzados um soco no queixo meu Deus do céu aí o goleiro foi proteger o cara que ele tinha agarrado pelo cangote deu um Kamehameha nossa senhora meu Deus do céu e aí ninguém intervém mas vai ter coisa você sabe né e não e ainda rolou cara eu não vou lembrar acho que foi o Mancini não sei qual que é o técnico aqui do do Vitória que mandou um outro jogador ser expulso em dado momento pra acabar com a partida ah tem essa polêmica é número mínimo de jogadores pra cada time e o Mancini é e o Mancini tem ele falando assim só que o Mancini foi burro ele chega de Mancini né é de Mancini aí ele chegou assim ele tapou a boca só que ele tapou pulando errado a câmera tava de cá assim ó aí pegou o especialista o que ele tava falando ele falou assim ó me beija gostoso me beija me beija agora me beija de Mancini e expulsa o outro ele falou assim me beija agora e me expulsa o outro a primeira parte a galera não pegou muito bem mas até que não deu grande coisa cara enfim a arbitragem encerrou o jogo né e marcou o pênalti pro Corinthians preconceito não parece que esse caso aí dá 3x0 pro outro time mano mas tava empatado porque não deixou acabar o jogo então é essa regra bizarra é cricket o futebol virou cricket que eu já não entendo mais nada tá ligado tá ligado